Deixa eu dizer uma coisa, hoje quando nós começamos o Cidade Alerta, eu vi o comandante Hamilton, meu querido irmão comandante Hamilton, indo na direção, na direção de um assalto. E naquele momento eu vi ruas completamente, eu comecei a prestar atenção, eu vi ruas sem calçada, tudo sujo, uma baita de uma imundície. Mostra as imagens primeiro para que todos entendam. Isso aqui é uma imagem na Zona Leste de São Paulo. Vou aí vendo, isso é uma calçada que nós deveríamos ter como calçada. Aqui, essa ainda não é a Zona Leste, esse é o Jardim Bonfiore, que é fundão da Zona Leste, não é? Zona Oeste, isso mesmo. Então, vai me dando outras imagens, por favor, para que a gente possa mostrar. Ali tem uma ciclofaixa que virou um ciclo lixo, que ninguém recolheu. É óbvio que pessoas mal educadas jogam coisas na rua, mas repara que muito do lixo que ali tem, esse lixo está em saco. Aí, vai passando. Foi aí que eu comecei a despertar para o problema. Isso não é um bueiro roubado. Isso é um pedaço do asfalto que caiu do lado de um bueiro e já, já vai virar um buraco maior. Vai passando, por favor. Porque tem muito bueiro que os caras roubam, como esse aí. Esse está no meio da rua o buraco porque algum infeliz roubou a tampa do bueiro. Mas repara o outro agora, por outro ângulo. Repara o outro, Edu. Repara o outro por outro ângulo. Que a criança passou ali correndo. Mas me mostra aquele lixão. Tem lixo para tudo que é lado. Vai me dando os baios, por favor, porque eu não consigo me lembrar todos de caber. Esse aí é São Mateus. Vamos passar essa imagem, por favor? Resumo. Olha as calçadas. Vai vendo. Aqui, essa é uma calçada em Pirituba, na Zona Oeste. Mas olha o lixo. O lixo. Aí também, em Itaquera. São Mateus também. São Mateus. Repara que as caçambas estão dotadas de lixo. Mas o lixo está ensacado. O lixo está no lugar onde o lixo deveria estar. E eu, o lixo, não está. E assim foram. Várias e várias imagens. Corta para mim aqui, meu filho. O que acontece? Hoje cedo, o prefeito João Dória falou comigo, me mandou uma mensagem, falando dos pichadores que nós mostramos aqui. E eu parabenizei pelo negócio da marginal. E ele me disse, você não viu o corujão da saúde? Tendeu mais de 600 mil exames? Mas o corujão ainda não consegue ter atendimento. Eu também acho, e muitos devem achar o mesmo que eu, que o prefeito mal começou. Esse mal, né, mal começou, é, né, com L. Porque ele bem começou, o governo é, começou agora. Mal começou, quer dizer, está começando. Mas, com esse lixo todo que está ali, talvez ele pudesse ter se fantasiado de gari e ter ido para a zona leste, para o fundão da zona oeste. Talvez ele pudesse andar de cadeirante nas ruas que eu mostrei na zona leste. Na zona oeste, poderia ter sido na zona sul também. E eu, né, mas ele botou numa coisa lá que consertou, né. Aqui eu já nem sei mais do que que ele está fantasiado. Mas é de gari aqui, ali, enfim. Todas essas fantasias que você vê, são em lugares previamente escolhidos. E nós, ao mostrarmos essas imagens, talvez fosse o caso, porque o verdadeiro prefeito é esse. Esse é o verdadeiro prefeito. Que aí está, né. Porque é um homem, ele é glante, é um homem que vem, né, que construiu e é da classe milionária. Mas é preciso entender que a cidade de São Paulo não são os bairros chiques. Não são, né, Itaim Bibi, jardins que eu toda hora estou, jardim Europa onde ele mora. Esses, esses, é fácil você, como prefeito, passear e se travestir, seja de gari, seja de cobrador de ônibus, que ali o outro era cobrador de ônibus, seja de cadeirante. Mas repõe as imagens de novo para mim, por favor. A imagem que o prefeito, tão bem trajado, imagino eu bem intencionado, né, tem que ir, é aonde o povo sofre. Não é onde nós, e aí eu vou me incluir, que temos muito mais possibilidades na vida, porque construímos com trabalho, com luta, e Deus quis assim, né, lá nesses lugares bonitos, não precisa o prefeito se travestir de nada. Por que, corta pra mim, porque ele já está no traje certo para o ambiente que frequenta. Mas é preciso, é preciso, em vez da fantasia, até porque acabou o carnaval, é parar de se fantasiar, seja de cobrador, seja de gari ou cadeirante, e talvez, com a mesma roupa elegante, ir onde o povo sofre. Ir onde aqueles que pouco têm precisam muito mais do prefeito do que nós que vivemos de uma qualidade ou em bairros mais bem tratados. São Paulo não é Jardins, São Paulo não é Itaimbebi, São Paulo não é Jardim Europa. São Paulo é toda uma área desprotegida, onde falta luz a cada instante, onde a água não chega, onde não há luz, onde tem buraco, onde não tem calçada, e onde o prefeito pode sentar na cadeira de roda para se passar por cadeirante e não conseguir andar daqui a ali. Porque não tem, é tudo um abandono. Então fica aqui um alerta e uma ajuda, digamos assim, ao prefeito. Acho muito elegante, é uma pessoa que eu digo sempre, de uma fidalguia, de uma educação exemplares, mas São Paulo não é onde o Percival mora, onde eu moro e onde o Faro mora, onde todos nós que estamos aqui moramos. E eu, eu me sinto na obrigação, porque eu vivo, eu sei de onde eu vim. E onde eu vim era assim. E não era bom morar assim. E eu sempre tive a esperança que apareceram alguém um dia quando eu era garoto. Mas agora o prefeito está se fantasiando antes do carnaval, mas talvez seja a hora de tirar a máscara. Tirar a máscara para acabar, mostra as ruas, para acabar com a realidade de umas zonas leste, oeste, zona sul. Essas sim, abandonadas pelo poder público. E mais, é muito pouco tempo, diria alguém para mim. São só dois meses. Dois meses, mas eu, se sou prefeito, começaria por aí. Por quê? Porque o jogo começa por onde a necessidade é maior. O jogo começa onde as pessoas sofrem. O jogo começa onde o lixo não é recolhido, onde a luz não funciona, onde o chão vive quebrado, onde as mães não podem andar pelas calçadas. Vai que então... Corta aqui para mim, meu filho. Vai que então... Chegou a hora e o comandante Hamilton é que me despertou com as imagens para essa questão. O nosso prefeito, que lutou muito para ser um homem com condições sociais, né? Além, além da maioria, da maioria, da maioria dos brasileiros, precisa, precisa tirar o sapato mais bonito, tirar a roupa bonita, usar da vontade que ele tem de acordar às quatro da manhã e ir dormir à meia-noite, mas fazer o quê? Todos nós esperamos. Ir onde o povo sofre. É ali que um prefeito tem que ir. É na chuva, quando tudo acaba, que o prefeito tem que estar. Um comandante está na frente da tropa, mas na frente de batalha. Jardins, Jardim Europa e Itaim Bebê, me desculpe. Não são áreas de guerra. Áreas de guerra são essas que eu acabei de mostrar e que hoje eu vi. Então, está tudo certo.